Música Namaste, muito bem Chegamos aqui ao pôr do sol Em Maragogi Camisa nova, Maragogi Muito bem Mostra aí Maragogi Peixinha Lugar de, sei lá, se a pesca de camarão A cara de um monte de gente Saindo nesse receptivo Aí, caos de manhã Que tem bastante a ver Com o nosso tema de hoje Que é Happy Hour Yodico Como deixar A sua vida mais feliz Com a sua prática Espiritual, com o seu sadhana Bom, então Primeiro Uma das, digamos assim Traduções da palavra sadhana É aquela riqueza Dana Que nunca te deixa Bom A ideia A nossa cultura A gente estava hoje Lá no centro de Maragogi Tentando arranjar algum restaurante Vegetariano às três da tarde Com a música Tan, 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 tan Tan, tan, tan Bom, mas isso já é outro vídeo Olha só como é que está ali O Vzão ali do Pôr do Sol bonito Não sei se aparece na gravação Mas está bem bonito E aí A gente estava lá Vendo como as pessoas Como a nossa cultura Como um todo Aceita muito a ideia De tomar cerveja Comer camarão Escutar Alguma música Que está tocando Num restaurante Do pagode Do sertanejo Do rock E etc E considerar isso Uma vida boa Isso que é vida Ficar tomando cerveja Na praia Ficar Ou até talvez A gente faça Um outro vídeo Na piscina daqui a pouco Mas A nossa cultura Ensina pra gente Que felicidade Desfrutar a vida Envolve no geral Ou você consumir Bebida alcoólica Ou você consumir Entretenimento Ou você consumir Sexo Ou você consumir Chocolate É Novela Considera como Dentro de entretenimento Tudo que A Xucra Nosso amigo Vênus É Publiquei Esses dias Um vídeo sobre Vênus A estrela Dalva Nascimento de Xucra Quando você estiver Assistindo esse vídeo Esse Já vai estar publicado Lá na playlist Do Como é que é o nome? Navagrahas Puramas Etc A mitologia do de outros Etc Então Tudo isso que a nossa sociedade Ocidental Tira o chapéu Para A ideia de happy hour Entretenimento É governado por Xucra Não que essas coisas Sejam erradas Mas A medida delas Também talvez Não esteja Muito saudável Atualmente Uma das histórias Importantes de Xucra É que uma certa hora Ele estava tão chapado De vinho Ou de o que você preferir E aí Ele meio que Engole as cinzas De um aluno dele E ele fica muito puto Da vida Com isso Porque Não só porque Os discípulos dele Tinham matado de novo O discípulo favorito dele Mas também porque Ele estava Chapado demais de vinho Para perceber o que estava acontecendo E a moral da história É que muitas vezes Esses tipos de Entretenimento Esses tipos de curtição Eles dão uma certa dor de cabeça De você ter engravidado a pessoa De você ter Uma certa Cirrose no fígado E etc Bom E então Se isso não é Tudo que a gente precisa Para a gente ser feliz Se existe Um outro algo Que é importante Na nossa vida Que outro algo é esse? É Veja bem A ideia é de você Sentar Num banquinho No pôr do sol Se você quiser trazer um incenso Cadê o incenso? Para a hora do pôr do sol De sândalo De citronella E etc Para você não ter que fazer Aquela meditação do mosquiton Quem ainda não viu Assista Tem uma meditação No canal chamada mosquiton Que é muito boa Você Ter um momento De desfrute Interno Você Saborear Sua própria doçura Isso vai ser Via de regra Em você Sentar para meditar Sentar para fazer mantra Sentar para fazer O que é chamado De prática espiritual Ou sábana Que é o que a gente Estava conversando Aqui no início da sessão Mas assim De início Poderia ser algo Relacionado a Você caminhar Na natureza Porque tudo isso Tem a ver Em um certo grau Com a casa doze E com o signo de peixes Sideral Que é onde Xucra fica exaltado Tem um outro vídeo meu Que é Espiritualidade Verso materialismo Intoxicado de divino Alguma coisa assim Onde a gente conversa um pouco Sobre isso que a gente está falando Sobre a ideia De que No fundo No fundo Tudo que a gente Busca na nossa vida Através Do Usufruto Dos sentidos É ficar De alguma forma Chapado de divino Só que muitas vezes A gente acha Que isso é o álcool Que faz Que é o sexo Que faz Que é o show de rock Que faz Afinal de contas Sexos, drogas E rock and roll Certo? É o lema Da nossa sociedade Xucraniana De fazer Odes A sexta-feira Que é tudo Que as pessoas Esperam a semana inteira Hoje é sexta-feira Bom Bavárias A parte É A ideia É que A forma mais Assim Simples De você Começar a desfrutar Desse processo De dissolução Que a casa 12 Envolve No de outros E tal A astrologia ocidental Talvez Também Mas A ideia De você Dissolver-se No todo No grande Oceano De consciência Pausa Pro grande Oceano De consciência Por favor Produção Grande Oceano De consciência A ideia É que Meditação Mantra Você fazer Prática de yoga Essas coisas Ajudam você A dissolver-se No seu Grande Oceano De existência Interior Da sua alma Só que Nem sempre Quando a gente Está com uma mente Muito agitada Isso vai ser Muito fácil De acontecer Às vezes É melhor Você vir caminhar Na praia Pegar um pôr do sol Nascer do sol Por que Esses horários São bons Afinal de contas O título de hoje Provavelmente tem a ver Com happy hour Pelo menos Quando a gente Sentou pra gravar Ainda tinha Então Nesse horário Do nascer do sol E no horário Do pôr do sol Teoricamente O nosso circuito bioelétrico Está mais Equilibrado De maneira Em que a gente Tenha Tanto a nossa narina Esquerda Quanto a nossa narina Direita Funcionando de maneiras Semelhantes E isso faz Com que a gente Tenha uma sensação De bem estar Durante o dia Tem um vídeo meu Sobre Nathodhana Tem uma série Sobre Yoga Pranayamas Um Que eu falo Sobre respiração E Yoga Pranayama Dois Que a gente Fala sobre Nathodhana São duas listas A gente Se sente bem Quando Prana Flui Harmoniosamente Equipóis Ele entra De uma forma Equilibrada Nas duas narinas E na hora Do nascer do sol E na hora Do pôr do sol Meio que o nosso corpo Tende a fazer isso Digamos Em respeito Ao ritmo cósmo Que faz isso Nesse horário De transição Que é chamado Na cultura védica De Sandhya Que é Junção Articulação Também poderia ser Traduzida São pontos Onde está Transitando Da noite Para o dia Ou do dia Para a noite No sentido De sol E lua Porque na arena Direita Governam mais O princípio solar Na arena Esquerda Governam mais O princípio lunar Que é os nomes Lá do Idai Pinga Lá do yoga E etc Mas que seja O ponto central É mais fácil Você ficar de boa Com você mesmo Na hora do nascer Do sol E na hora do pôr do sol A gente tem que A gente tem que associar Isso com o sol Nascente Ou o sol Poente Mas De fato O que é a beleza Do nascer do sol E do pôr do sol É a nossa mente Estar equilibrada Você pode fazer um teste Eu já disse Em algum outro vídeo Isso Se você estiver brigando Com alguém Na hora do nascer do sol E na hora do pôr do sol Você pode estar olhando Para o pôr do sol Que você vai ver Que você não vai estar Achando aquilo bonito Porque Essa De boísmo É a nova Placa lá De pipa De pipa De boísmo Gera De boísmo Então Quando você está Na hora do nascer do sol E do pôr do sol Você tende a estar Com as suas duas narinas Funcionando iguais Isso faz com que você Se sinta bem Faz com que você Se sinta relaxado Faz com que você Se sinta de bom humor Faz com que você Se sinta Atenção para a palavra Em conexão Com o divino Você pode até Não chamar necessariamente Do divino Você pode dizer Que você está em conexão Com a natureza Ou outra coisa que seja Mas não importa O que importa é que você Sente conexão com algo maior Certo? Então para o pessoal Que está começando A querer meditar Pessoal que está começando A querer A Cantar mantra Fazer prática espiritual Uma boa receita é Ou na hora do nascer do sol Ou na hora do pôr do sol Vocês tem lá no nosso canal Um monte de mantra A gente que faz É na hora do nascer do sol Tem a sua razão Nesse início do dia Ou no início da noite Você sentar para Observar a tua respiração Você inspira Expira Procura fazer com que a tua respiração Vá ficando cada vez mais abdominal Na inspiração Você ficar com uma barriguinha Bem inflada Na inspiração O bigo voltar para dentro Então inspira Respira Respira Fica fazendo isso algumas vezes E depois de você fazer isso Você pode fazer Na inspiração Você fecha o olho Sol Na expiração Você faz Hum Sempre repetindo na tua mente Ok? Você não vai conseguir inspirar E falar sol Ao mesmo tempo Então você inspira Na sua mente Você escuta o som Sol Na expiração Hum Procura ficar um pouco De olho fechado Pode ser o ritmo que for Não precisa ser demorado Nem rápido Sol Hum Procura fazer isso Algumas vezes De vez em quando Você abre um pouco o olho E depois fecha um pouco o olho Hum E você fica lá Sol Hum Sol Hum Sol Hum E aí você de vez em quando Abre um pouco o olho De vez em quando Fecha um pouco o olho E assim Se vier algum pensamento Na tua cabeça Você Aceita ele Se vier alguma sensação Mosquito te picando Nesse horário Vire mais Tem mosquito Você fica Sol Hum Se você estiver num lugar Onde tem muita gente Que possa te assaltar Você fica com as coisas Muito perto de você Para não ficar preocupado com isso De preferência Vai para esse lugar Sem nada muito assaltável E você fica Sol Hum Sol Hum Aí você fica ali Um minuto Dez minutos Uma hora que seja Não importa E depois disso Que você sentir Uma certa sensação De expansão E de conforto Dentro de você Aí você pode fazer Alguma música Que você gosta Algum mantra Que você gosta Pode ser em português também Viver Viver E não ter a vergonha De ser feliz Cantar e cantar e cantar Ou também pode ser um Oh Namá 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 Cara Pode ser qualquer coisa O que importa Que você depois desse momento De celebração interna Você permita que Esse sentimento de bem estar Se expanda para o externo Canta um pouco Bate um pouco de palma Se o pessoal quiser Te internar Não tem problema E não se acostuma Depois de um tempo Fica de boa E aí você vai procurando Fazer isso uma vez por semana Uma vez A cada dois dias Uma vez a cada três dias E começa a ver Qual é a importância De você Ter esse contato Com o seu eu interior Seu eu maior Sua centelha divina Etc E ver como A sua vida Fica muito mais tranquila Com a necessidade De comer chocolate Ou sair para tomar cerveja Ou qualquer coisa assim Porque no fundo No fundo Tudo que a gente precisa É uma sensação De paz e amor Que vem do fundo Do nosso coração Que vem do fundo Da nossa alma E isso Ajuda a gente A depois poder ir no cinema E não estar precisando Que o cinema Faça a gente feliz E etc Ok? Bom Então Grato por assistir E aguardo vocês No próximo vídeo Aí na descrição Se tudo der certo Tem uma playlist Para vocês assistirem também Relacionada a esse tema Beleza? Namastê Hora de meditar Psicologia védica Com Tiago Namastê Autoconhecimento Para transformar A sua vida Namastê Fantástico Conheça a joia da coroa No nosso canal Setor de psicologia védica Senta e assiste lá Que tem um material Muito bom Para cursos e palestras Visite Namastê Rassas .com.br Quer receber nossas notificações Gratuitamente? Aperta aí o sininho Mantenha ele ligado Em Namastê Quer marcar a sua sessão? Escreve para Tiago Namastê Arroba Gmail .com Que te respondo por lá Namastê Shanty 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 Om Shanty